Senhores vereadores, público presente, espectadores da TV Câmara, servidores da casa, bom dia. Bom, gostaria de iniciar a fala contando um pouco, compartilhando com vocês um processo bastante importante que está em andamento aqui na Câmara, que é a implementação do sistema de gestão de qualidade, que é um sistema que controla a qualidade dos serviços e gastos da Câmara, bastante habitual na iniciativa privada, já na década de 70, 80, mas que ainda não existe muito nos órgãos públicos, aqui no Vale do Paraíba, da administração pública direta, apenas a Prefeitura de Guararema possui essa certificação do sistema de gestão de qualidade e que comprova e se abre auditorias externas para comprovar as boas práticas de gestão interna da Câmara. Então, estamos nesse processo de certificação, peço que coloque uma foto, tivemos aí na última quarta, quinta e sexta-feira a auditoria externa da empresa que fez toda a fiscalização de todos os departamentos da Câmara, aferindo, mediante essa norma internacional suíça, a qualidade de administração da Câmara e agora aguardamos então a certificação ISO 9000 que estamos confiantes que deve chegar. Então, eu queria aqui em público agradecer o empenho, o trabalho, a dedicação de todos os servidores da casa, em especial os servidores já antigos dessa casa que tão bem trabalham e fazem muito bem os seus processos internos em que a gente pode sistematizar esses processos e tornar esses processos ainda mais eficientes. Então, agradeço e aguardamos o resultado dessa auditoria, se Deus quiser, com a certificação da ISO 9000. Também, agora, uma pauta que aconteceu no sábado de manhã, agradecer a direção da Faculdade Anhanguera, que nos convidou, junto com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Emerson Goulart, para fazer uma discussão, ele falar um pouco do desenvolvimento econômico da cidade e eu, para apresentar o projeto Jacarei 2033. É um projeto que ousa pensar a cidade para daqui a 20 anos, uma ideia que nasceu inspirada num projeto lá de Piracicaba 2010, implementado em 1997. Estive lá em Piracicaba para entender esse processo todo. Para que não tivesse nenhuma conotação política, ofertei e encaminhei esse projeto e essa ideia para a Ciesp. A Ciesp comprou a ideia através do grupo de empresas sêniors, que são as maiores empresas da cidade, e que iniciou, então, o desenvolvimento, em conjunto com a Câmara, do projeto Jacarei 2033, que agora já está na sua fase de montar os grupos de trabalho daqueles interessados em atuar e contribuir em cada área da cidade, educação, saúde, habitação, mobilidade urbana, enfim, cada tema foi dividido em itens e agora a gente está fazendo essa discussão e foi muito importante essa palestra lá na Faculdade de Engenharia do Campus 2, em Anguera, aqui na Santa Cruz dos Lázaros. Foi muito interessante. Agradecer o convite, agradecer a participação dos alunos e a qualidade dos questionamentos, que foi muito produtivo o nosso trabalho nesse sábado de manhã. Ontem, a próxima imagem, por gentileza, participamos agora do Instituto Federal de São Paulo, no Campus Jacarei, Instituto Federal de São Paulo, para quem não sabe, um órgão, uma faculdade pública federal, inaugurada em agosto, aqui em Jacarei, e ontem promoveu um seminário sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O Plano Municipal de Mobilidade Urbana é uma lei que essa Câmara terá que votar até abril de 2015, se a Prefeitura, assim, não enviar qualquer obra com repasse de dinheiro federal. Tem que ser paralisado o repasse federal. E aqui nós temos algumas avenidas, como o Diogo de Fontes, Imigrantes, a José de Siqueira, o Parque 2, o Piscinão, que é aquela avenida que vai ligar junto à Siqueira Campos, lá na região do Parque dos Piscos. A gente tem várias obras com financiamento federal. E a sanção da Política Nacional de Mobilidade Urbana é que, se o município não fizer o Plano Municipal de Mobilidade Urbana até abril de ano que vem, ele não pode receber esses repasses federais. Então, vai ser um trabalho árduo. E eu queria parabenizar o Instituto Federal pela ousadia e pela posição de protagonista, de promover esse primeiro debate sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Por gentileza, pode voltar a foto. E lá foram convidados, participaram. Eu, enquanto presidente do Poder Legislativo, falando sobre a lei federal. Uma professora de arquitetura lá, do curso de arquitetura, do próprio Instituto Federal, que tem o curso de arquitetura, falou sobre a questão de mobilidade urbana. Foi aberto um espaço para um grupo representando a sociedade civil falar sobre as questões e a participação popular. E fechou esse evento o prefeito Hamilton, que esteve lá falando sobre o Plano Municipal. Também esteve lá o secretário Walter Corbani, a arquiteta Laura, também esteve lá, discutindo e dizendo para a gente em que pé que está isso. Realmente será um grande trabalho, mas vai passar rápido, porque agora já vem recesso, final de ano, o ano que vem já estamos aí com poucos meses para preparar esse Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Então, é um desafio que essa casa vai ter, o Poder Executivo também, porque pela lei, obrigatoriamente, a construção desse plano tem que ser feita mediante audiências públicas para se debater cada tema. Então, é importante que a gente avance nisso e queria parabenizar mais uma vez o Instituto por essa atitude. Agora, falar um pouco sobre as nossas fiscalizações, solidarizar aí com o pessoal do Jardim do Vale, lá na Avenida Leopoldo do Leite, a gente estava com um problema, essa caixa de inspeção aí tinha se soltado, não parece que a foto não está muito boa, mas ela está bem na rua, atrapalhando o trânsito. A gente solicitou que o SAI resolvesse isso, a próxima, por favor. E ontem, a próxima foto, por gentileza, e foi resolvido, foi consertada essa caixa de inspeção e agradeceu o SAI pelo pronto atendimento aí e prestar conta para a população do Jardim do Vale que requereu. Ainda do Jardim do Vale, a próxima foto, por gentileza, essa é a região aí da antiga linha do trem, futuro parque linear do Campo Grande, é uma luta antiga nossa para que essa área ociosa aí do Campo Grande seja transformada em um parque linear, com uma ciclovia. Quem transita lá sabe, a população utiliza essa via para andar de bicicleta e aí a gente tem um terreno vazio, livre, para fazer uma ciclovia. Então, que possamos aí, estava um mato muito grande e foi solicitado a limpeza e foi realizado então a limpeza, mas a gente conta aí com a construção do parque linear o quanto antes nesta área. E, por último, uma outra fiscalização que fizemos, o pessoal lá da estrada Francisco de Eugênio Bicudo, isso lá subindo, antes de chegar no Jardim Olímpia, essa subida aí estava muito ruim, cheia de buraco, a gente pediu a manutenção, a máquina fez a manutenção, mas ainda falta o cascalhamento. Até está tendo chuva agora, só a manutenção com a máquina não resolve, tem que fazer o cascalhamento dessa subida, já está melhor, porque tapou os buracos e toda a ondulação que estava lá, difícil para a população subir nesse trecho aí da avenida, que tem tudo para ser um das vezes nosso anel viário ligando aí a estrada velha de Santa Branca com o próprio Campo Grande. Então, foi parcialmente atendido o nosso pedido. Então, foi feita a manutenção com a máquina, agora falta o cascalhamento. E, por fim, a próxima slide, queria parabenizar todos os doadores de sangue, ontem foi o dia mundial do doador de sangue, nós trabalhamos com essa bandeira já há algum tempo e hoje nós temos a sessão solene às duas da tarde de entrega aos jacarienses que o maior número de vezes doou sangue no último ano em parceria com o Hemocentro. Duas horas da tarde estarão aqui esses jacarienses doadores de sangue para receber essa homenagem. E, por fim, deixo aqui meus contatos, você que queira nos encaminhar e também alguma solicitação, pessoalmente agendar aqui uma conversa conosco, é só fazer contato que estaremos à disposição. Obrigado e bom dia a todos.